Guia Salão Brasil, na Hair Brasil 2010, estamos ao lado de Philip Hallowell, o pai do visagismo e gostaríamos de saber como foi o seu workshop aqui na Hair Brasil, Philip? Ah, foi ótimo, a gente falou de uma coisa diferente, porque se fala muito sobre profissional de beleza, mas dificilmente se define o que é beleza, o que é o belo, o que é bonito, qual a diferença entre ser bonito e ser belo, o que é o feio, e tudo isso é relacionado, que eu mostrei, que com a necessidade do ser humano ser aceito, negociar a rejeição, e que é o bonito que é agradável, o feio que mostra coisas que, doenças, fraquezas, etc., na realidade não é uma coisa estética, aquilo que traz valor ou tira valor da sociedade, mas mais do que isso, a pessoa hoje busca destaque, ela não quer ser mais um dentro desses bilhões de pessoas, e como que você pode criar para o seu cliente uma imagem que mostra que ela é especial, as pessoas podem buscar isso comprando marcas, comprando luxo, etc., mas na realidade isso é um tapa-buraco, verdadeiramente ela vai conseguir isso mostrando que ela tem conteúdo, que ela tem personalidade, que ela tem qualidades dentro, que todo mundo tem, então como você faz essa extração, como você tira o melhor da pessoa, que não é tirar fisicamente, é como você traz isso de dentro para fora, e isso está muito ligado às tendências que você vê hoje, porque nós passamos quase um século derrubando conceitos e ficou vazio, é como se todo mundo está sem chão, e hoje houve uma tendência de buscar resgatar valores, ou construir valores novos, então você vê que as pessoas estão se interessando em pedagogia, sustentabilidade, buscando a arte, a defesa das liberdades, as defesas do... e tem as rebeldias também, mas isso está muito ligado a cada pessoa, vai buscar o seu modo de expressar, que está ligado ao seu modo de ser, e estava mostrando como isso tudo funciona, e como você cria uma imagem que cabe para aquela pessoa, como uma luva, não é não? Eu gostaria que você falasse sobre o seu livro também, recentemente você lançou um livro sobre visagismo, um livro novo, um novo título, eu gostaria que você comentasse e convidasse também os amigos do Guia Salão Brasil a lerem o seu livro. Ah, pois não. O segundo livro mostra todo esse método que eu criei, que é fazer a consultoria de compreender o que é o significado das linhas e como isso se relaciona ao temperamento das pessoas. Na realidade serve para qualquer um, não é só para o profissional, qualquer pessoa vai primeiro ver por si próprio, vai fazer a sua autoanálise. Ele se encontra pela internet, se encontra, chama-se visagismo integrado, e mostra também uma outra coisa muito importante, que é que você tem que pensar a imagem como um todo, que não adianta você ter um cabelo maravilhoso e dentes ruins, ou pele ruim, ou vice-versa. E isso está integrando, por isso se chama visagismo integrado, integrando todas as profissões que lidam com a beleza. E o que é muito interessante, começando a desenvolver parcerias. Então dentistas, com cabeleireiros, psicólogos, etc., para que tratem a imagem como um todo. E isso porque o pessoal está percebendo que a imagem tem uma importância muito grande. A sua imagem define quem você é, a sua identidade. Na realidade, o que tem de mais precioso do que sua identidade? Não tem nada. Então, eu acho que ajuda a valorizar a profissão do cabeleireiro, que era maltratado. Cabelos eram bem tratados, mas a profissão maltratada. E o profissional não tinha o respeito que diria que ter. Porque a sua função na sociedade é de extrema importância. Porque trabalhar a identidade das pessoas é algo de muita responsabilidade. E é um trabalho bonito, belíssimo. Me empolga de ver as pessoas fazerem esses trabalhos, ter esse poder de fazer tanto bem para as pessoas. Isso que me é entusiasmo. Guia Salão Brasil, direto da Hair Brasil 2010, com o Philip Hallowell.